O problema da demonização dos jogos, causas e consequências, Bruno Hatakizinho. Vambora. Shrek 1 vai ter VOD? Ih, eu esqueci de upar, né? Eu esqueci. Caraca, eu não esperava isso. Sim, eu tenho pernas. Uau. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Bruno Hatak. Senhores, eu sei que já faz um bom tempo que eu não paro pra contar uma historinha pra vocês. Nos últimos vídeos eu tenho tentado ver um lado mais filosófico dos jogos, com algumas aspas. E hoje vai ser mais um vídeo desse tipo. No vídeo de hoje eu quero dar a minha visão envolvendo a forma como as pessoas gostam de demonizar os videogames. E sim, eu vou citar a fala do Lula, mas esse vídeo definitivamente não é sobre o Lula. Eu quero aprofundar um pouco esse tema e explicar pra vocês como as pessoas usam a demonização dos jogos pra mascarar problemas reais. Eu geralmente sou um cara que evita ficar opinando na internet porque a galera costuma ficar raivosa em discussões e partem pra xingamentos ou então distorcem totalmente seu argumento. Mas ainda assim eu sinto que se eu não opinasse sobre esse assunto, se eu não trouxesse esse assunto no canal, isso iria me corroer por dentro. Eu prometo que logo logo tem vídeo de historinha, pra você que prefere vídeos desse tipo. Mas não fecha o vídeo ainda, dá uma chance pra esse vídeo. Essa é uma discussão que vale a pena ser levada pra frente. Nesse vídeo eu vou falar sobre jornais, política, religião e coach motivacional. Então se ajeita bem aí porque hoje vai ser uma aventura e tanto. Eu sei que a palavra demonização tem um significado óbvio, mas como exatamente a gente demoniza uma coisa? Vamos pegar por exemplo esse cacto aqui. Ele é só um cacto, né? Ele serve pra decorar um ambiente e ser admirado. Mas e se eu te falasse que ele é o responsável por todos os problemas do mundo? Que as empresas na verdade fabricaram esse cacto pra ele entrar na sua casa, fazer você brigar com seus pais, tirar notas baixas e te deixar violento? Você provavelmente acharia exagero. Porque dá pra reconhecer que o cacto não seria capaz de tudo isso. Que o motivo da pessoa brigar com os pais ou ficar violenta é outro. Mas pra as pessoas encontrarem o real motivo, o real causador desses problemas, elas teriam que dedicar o próprio tempo se aprofundando no assunto. E isso dá trabalho. Então é mais fácil a gente culpar o cacto. Pra ficar um pouco mais convincente, você pode falar pra uma pessoa que tem medo do diabo, que na verdade foi o diabo que criou esse cacto. E com isso ela vai evitar ao máximo de chegar perto disso daqui e vai fazer com que as pessoas próximas dela não cheguem perto. Parece uma analogia meio boba, mas é isso que fazem com os jogos. A nossa sociedade tem problemas desde que resolvemos botar uma casinha do lado da outra. Mas por algum motivo, vez as pessoas irem atrás do causador real desses problemas, elas preferem encontrar algo mais fácil de culpar? Assim ó, quando a gente fala assim, as pessoas, a gente sempre tem que pensar, quem? Quem são essas pessoas? Tá ligado? Vamos só continuar, pra gente pensar bem nisso daí. O que que é? O vídeo tá um pouco mais alto que você? Pronto. Alô? Pronto. E controlar. Alô? Em vez da família buscar entender por que a criança não sai do quarto há dias, ela culpa os jogos e proíbe a criança de jogar. Em vez da família buscar entender por que a criança foi violenta com alguém na escola, ela culpa os jogos e proíbe a criança de jogar. Ou então, antes mesmo da criança apresentar qualquer tipo de problema, a família já proíbe o acesso aos jogos, por acreditar que jogos só fazem mal e não servem pra nada. Há décadas e décadas, as pessoas que jogam jogos tem que lidar com esse tipo de coisa. Porque existe gente que realmente acha que se você roubar um carro e atropelar uma idosa no GTA, magicamente você vai achar normal fazer isso na vida real. Sendo que se a gente parar pra analisar, existem milhões de cópias vendidas de vários jogos bem violentos. Se jogos realmente fossem o causador da violência, o mundo já teria acabado. Na cabeça dessas pessoas, todo jogador GTA seria um criminoso. Todo jogador de LOL estaria tentando derrubar prédios. Todo jogador de COD estaria pulando de um lugar alto, dando 360 e atirando nas pessoas. Todo jogador de Minecraft estaria dando soco em árvore. Mas isso não acontece, né? Por que será? E senhores, seus familiares não têm tanta culpa assim... Mas aí tem um ponto interessante da gente falar e pensar, que é o vício em games. Que isso daí acontece de verdade. E você dizer também que... Não tô falando que é isso. Mas sim, tem muito adolescente que se vicia nos jogos. Usa os jogos como fuga. E sim, vai bem bosta na escola porque passou a noite inteira jogando League of Legends. Ou outras coisas. Isso acontece. Eu não tô falando da violência. Mas eu tô falando do vício. São coisas diferentes, tá ligado? Não tô falando que ele vai ser violento por causa disso. Ou que ele vai soltar um Hadouken porque ele assistiu Mortal Kombat. Mas que sim, tem essa parcela aí de coisas que é por isso que os pais falam. Pô, você ficou o dia inteiro jogando e você tá tirando nota baixa. Você precisa estudar mais, moleque. Eu também entendo esse lado, tá ligado? São dois lados diferentes aí, mas que um deles faz sentido também. Por ter esse tipo de pensamento. Não é simples. Porque eles não chegaram a essa conclusão sozinhos. Alguém precisou convencer eles de que os jogos são os causadores de todo o mal do planeta. E aí eu te pergunto, você sabe quem são esses convencedores? A forma que todo mundo já tá cansado de ver isso acontecendo é naqueles jornais sensacionalistas que quando vão falar sobre um massacre ou um assassino, costumam tentar botar a culpa nos jogos. Olha só esse cara aqui, ele matou pessoas. E sabe o que ele fazia no tempo livre? Ele jogava jogos. E sabe o que dá pra fazer nesses jogos? Matar pessoas. Mas assim, eu aposto que se você entrasse na casa do criminoso, você ia encontrar um cacto lá dentro. E se o cacto tá lá dentro... Eu acho que qualquer coisa pode viciar. Pode, mas o jogo também. É isso que eu tô falando. Também tem esse lugar aí também, né? Pô, que a gente não pode ignorar. Também acontece. Tipo assim, eu sei que vem um ímpeto muito grande da gente querer defender os jogos de qualquer coisa. Mas, pô, já tive amigos meus que eles não saíam de casa, velho. Não saíam de casa por causa de jogo. Sério. Tava totalmente viciado. Reprovou na escola. E por causa que ele ficou extremamente viciado. E a interação social dele caiu pra quase nulo. E é verdade. Tipo, isso aí eu já vi acontecer com uma pessoa que era muito próxima a mim. E parou de ter contato comigo. Por quê? Porque ela se viciou, tá ligado? Então, e aí o que os pais fazem? Não vai proibir? Cara, tem que fazer alguma coisa, tá ligado? Então, tipo, eu tô falando assim. Não tô falando que o argumento que jogo é o motivo de todos os problemas no mundo. Não é. Normalmente, uma série de coisas, como o próprio Bruno Ratak falou, que causam isso. Mas também achar que não tem a sua parcela de culpa, também é loucura, sabe? Não tô falando que em massacres e essas coisas. Eu tô falando parcela de culpa, por exemplo, quando a pessoa vira a noite jogando e não tá indo bem na escola. Isso daí é óbvio, né? Não, mano, a culpa não é do jogo, é da pessoa. Mas se vicia, se a pessoa tá predisposta, a gente vai colocar a culpa sempre na pessoa? Ah, então é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa, é a pessoa. Pô, peraí, o jogo é feito pra fazer isso. Tem jogos que são pensados, tem empresas que tem psicólogos, psiquiatras contratados pra deixar a pessoa nesse estado, tá ligado? E aí é foda também. Deu pra entender o que eu quero dizer? Os cientistas arrumam algum profissional pra corroborar com a narrativa deles. Então eles pegam um psicólogo aleatório pra ir na frente da câmera na TV e falar. Pois é, essa pessoa matou pessoas por causa dos jogos. Não é desmerecendo esse profissional. Mas é meio óbvio que se o jornal tá tentando demonizar os jogos, ele claramente não ia levar um profissional que discorda da ideia de que a culpa é dos jogos. Se um jogo é capaz de afetar alguém a ponto dessa pessoa replicar... A verdade é que adolescente criança é foda, gente. Não é necessário essa pessoa replicar um ato violento? Porque o problema não tá na obra, e sim na cabeça da pessoa. E assim, faz sentido dizer que jogos violentos podem afetar uma mente em desenvolvimento? Esse é um dos motivos da gente ter faixa etária nos jogos. Além disso, é importante deixar claro que qualquer coisa violenta pode afetar uma mente em desenvolvimento. Sim. Esse que é o ponto que eu acho que as pessoas quando discutem esses temas, elas esquecem de discutir isso daqui que a gente tá falando. Os jogos, eles têm classificação indicativa. E às vezes a galera que defende games esquece disso também. Mas assim, quantos jogos os pais ou as pessoas, elas respeitam a classificação indicativa? De verdade. Tipo assim, cara, GTA RP. O público é mais 18. Vamos falar que é mais 18, o público inteiro do GTA RP. Ou GTA, né? Que é um jogo pra maior de 18 anos. Bomba mais em qual faixa etária? Será que é só maiores de 18 anos que estão jogando? Então, isso daqui é uma coisa que já existe. Que aconteceu na indústria de quadrinhos já. Teve lá aquele... Um psicólogo, né? Um psiquiatra que ele tava fazendo um estudo. E ele viu que as crianças que eram violentas linha quadrinhos. Tá. Porque todo mundo linha quadrinhos na época. Então é óbvio que as crianças violentas linha quadrinhos. Mas se ele fosse estudar as crianças que não eram violentas, sabe o que elas também linhas? Quadrinhos. Então, isso daí aconteceu, né? Só que... Que eles criaram aquele selo que censurava e tal. Que teve o... Não sei o que é authority lá. Comic book authority. Que criaram lá pra fazer vários tipos de censura. Nos quadrinhos nos Estados Unidos. Só que isso levou... A criação de uma coisa que é benéfica. Que é o quê? A classificação indicativa, velho. Que deveria... Ser respeitada. Só que não é respeitada. Então, às vezes a gente vê uma criança de 7 anos de idade, birrano, porque quer jogar JTRP. As crianças estão erradas e o pai está certo. Deu pra entender o que eu quero dizer? Esse ponto aí? E sim, como o próprio Bruno falou. É comprovado que a exposição de certos conteúdos em determinadas idades. Elas fazem sim diferença no desenvolvimento dessa pessoa. Então foi o que eu falei. Pô, uma fala de que jogo está errado. Sim, jogo está errado dependendo da idade que essa pessoa está jogando. Tem jogos que ela não deveria estar tendo acesso. Tá ligado? Não. Não. Deixa claro que qualquer coisa violenta pode afetar uma mente em desenvolvimento. E sabe uma coisa que também é muito capaz de influenciar negativamente uma mente em desenvolvimento? Um jornal da tarde cujo único conteúdo é noticiar que pessoas morreram e contar detalhadamente a forma como morreram. Cara, eu detesto todos esses jornais da tarde. Eu detesto. Eu sempre detestei. Me dá uma agonia. Quando eu chego na casa, sei lá, de um parente e ele está vendo esses jornais da tarde, eu sempre peço para trocar. É uma vibe negativa do cacete. Se você vai por essa linha, mano, parece que sempre o mundo está acabando. Eu detesto. O som desses apresentadores já me dá uma bad vibe que eu não quero ter contato nenhum. Tá ligado? É bizarro. Às vezes passam dias falando sobre o mesmo caso, transformando um acontecimento violento em um entretenimento para milhões de pessoas assistirem enquanto almoçam. Na minha visão de mundo, a forma como alguns jornais tratam os crimes é bem mais prejudicial para a mente humana do que jogar um doom. E como exatamente eles convenceram seus familiares? É simples. No Brasil existiu e ainda existe o costume de almoçar todo dia assistindo o jornal da tarde. E é através das matérias desses jornais que eles conseguem convencer uma pessoa leiga sobre o assunto. Se volta e meia quando você está batendo aquele macarrão carne moída, você escuta Jogo faz mal, hein, ó. Jogo vicia. Jogo deixa violento. Isso acaba fixando na mente das pessoas. E quando isso fixa, eventualmente elas acabam passando para outras e outras e outras e outras pessoas. Existem alguns casos que ficou bem popular onde... Por exemplo, uma coisa aqui também que é bizarra e eu não vejo muita gente falando. Cara, TikTok, criança nenhuma deveria ter acesso. Nenhuma. E eu estou falando isso com todas as letras. Nenhuma. O bagulho é bizarro. Não deveria. Não deveria ter acesso. O apresentador do jornal... Ou deveriam criar, para ontem, um TikTok Kids. Tá ligado? E aí, beleza. Mas é surreal. O jornal estava de toda forma tentando culpar os jogos e... É só uma situação muito idiota, sabe? E é aquilo que eu falei para vocês mais cedo. É mais fácil culpar os jogos do que ter que ir atrás do real motivo que causou tal ato violento. É um dos jogos mais em moda entre a garotada, é uma morte atrás da outra e já proibido em alguns lugares. Assassin's Creed. Por um bom tempo eu pensei que esse problema já tinha passado. Que os jornais estão desistindo dessa narrativa e que as pessoas, no geral, estavam começando a ver que... A culpa não era dos jogos. Só que nós estamos em pleno 2023 e resolveram reviver essa narrativa por conta dos ataques nas escolas que aconteceram recentemente. E o que ajudou a reviver essa narrativa, ou na verdade, mostrar que ela nunca morreu, foi uma fala recente do presidente Lula. A essa altura do campeonato, eu acredito que todo mundo já ficou sabendo o que aconteceu. Mas caso você seja o Patrick Estrela e mora embaixo de uma pedra, não se preocupe que eu vou dar o contexto pra você. E se você não for o Patrick, finge que é. O atual presidente da república acabou replicando essa narrativa de que jogos são os culpados pela violência. Em um discurso que tinha milhões de brasileiros assistindo. Nesse discurso, ele diz que não tem jogo que ensina sobre amor. Só jogo que ensina a matar. E que com isso, esses jogos acabam incentivando as crianças a fazerem ataques nas escolas. Nós temos que pensar o que eu ensino pro meu filho dentro de casa. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Eu ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez, muito mais morto do que na Segunda Guerra Mundial. Eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar a grande parte do tempo jogando essas porcadias. Passa a noite jogando. E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças. O Lula claramente chapou na linguiça falando isso daqui. Pai caralho. Faltou um assessor chegar no ouvidinho do Lula ali no meio do discurso e falar. E eu quero falar um bagulho. Quem não viu, e eu vi essa repercussão, o próprio filho do Lula, pra quem não viu, isso aconteceu. O próprio filho do Lula falou, cara, meu pai viajou na maionese. Ele sabe que eu e os meus irmãos fomos criados jogando videogame. Não sei se vocês viram, tá ligado? Ele falou, cara, a gente foi criado, cresceu jogando videogame. E a gente, cara, todo mundo falou isso. Mas existe uma diferença, e eu não sei se vocês veem essa diferença. Do cara ser... Do cara ser corrigido pelo próprio filho e não ser defendido por todo mundo. Deu pra entender? Uma diferença grande que existe, tá ligado? O cara foi lá e falou merda. Aí o filho falou assim, mano, ele falou merda, tá errado, vou trocar uma ideia com ele, isso daí tá errado. A gente já viu muitas vezes o que ia acontecendo. Não, ele tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, todo mundo tá errado, tá errado, todo mundo tá errado, só ele tá certo. Enfim, isso a gente já viu várias vezes. Enfim. Mas isso aqui não faz sentido nenhum, tá ligado? Só que o ponto que eu acho que a gente tira disso daqui é da responsabilidade que os pais têm. Cara, é muito complexo esse papo. É o que a gente tá falando, classificação indicativa. Cara, qual é a classificação indicativa do Free Fire? Qual é a classificação indicativa do COD? Qual é a classificação indicativa desses jogos? E quem é o público que tá jogando esses jogos? Isso é sim uma coisa que a gente poderia discutir com toda a certeza do mundo, tá ligado? Com toda a certeza do mundo. E uma das coisas que ele fala aqui que tá certa é a terceirização que os pais têm de cuidar da criança. Dá um tablet, dá um videogame, fala joga aí, vê aí. Porque os pais também, às vezes, não têm nem tempo pra cuidar do filho. Tem que tá trabalhando, fazendo uma par de coisa. Então é muito doido, tá ligado? E ele se retratou. Exatamente. Você tá chapando. Existe sim jogo que não é sobre matar? Existe jogo que fala de amor? Existe jogo infantil? Existe jogo educativo? Existe até jogo do Lula saindo na porrada com outros candidatos? E eu sei que muita gente vai correr pra falar Ah, mas tá tudo bem ele falar isso, ele é velho, não é como se ele fosse proibir os jogos, né? Sendo que não é esse o ponto. O ponto é que assim como os jornais da tarde conseguiram demonizar os jogos pra muita gente, quando um presidente de um país fala um negócio desse, isso acaba incentivando mais pessoas a terem esse pensamento retrógrado. Mais pessoas vão impedir seus filhos de ter acesso a esse entretenimento, mascarando o real problema por trás desses ataques. Eu não tô insinuando que o presidente quis mascarar o problema, mas essa narrativa que ele replicou, mascara os problemas. E o presidente, por falta de conhecimento e falta de assessoria pra ensinar ele sobre esse assunto, chapou na linguiça. Agora imagina uma pessoa de 30, 40, 50 anos que passou anos sendo convencida de que jogos são culpados pela violência, ouvindo o discurso do presidente. Isso legitima a narrativa. Isso não é algo que pode passar batido só porque ele é idoso. Isso tem que ser criticado. Algumas pessoas vão tentar argumentar, Ah, mas o presidente anterior falava mais merda. Sim, eu concordo. Muito. Mas isso aqui não é um x1 pra ver qual presidente fala mais merda. E o meu vídeo não é sobre fala de presidentes, e sim sobre demonização de jogos. Sim, sim, sim. Mas o Cone é um jogo infantil, né? Por isso que eu queria falar dessa fala específica do atual presidente. Depois dele falar isso, muita gente foi pra internet e criticou essa fala. É o que a gente tava trocando ideia. Só que teve aquele grupo de pessoas que resolveu meter o papo de tipo, Hum, se pá que jogos violentos são um problema, hein? A gente precisa falar sobre isso. Eu já expliquei pra vocês de uma forma bem simples por que essa narrativa é falha. Então eu não vou ficar me repetindo aqui. O problema de você demonizar jogos numa situação como essa, é que você tá tirando o foco do real causador desses ataques. Que envolve o fato de muitos jovens estarem sendo apresentados a grupos extremistas de internet. E sendo ensinados a seguir ideias horríveis e fazer coisas horríveis. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Isso é um ponto. Isso é o ponto, tá ligado? Isso é o ponto. Cara, isso é o ponto. Então, tipo assim, o pessoal pode até chear falando assim, Porra! Mas o Brasil vai lá e vai banir o Telegram. Porra, mano. Caralho! A empresa, ela tem que ser responsabilizada pelo que faz. Você não quer ter um aplicativo que as pessoas conversam? Não tendo merda que estão fazendo o seu aplicativo? Tem que ter punição, cara. Tem que ter punição. Isso serve até pro YouTube. Que eu trabalho e ganho dinheiro com isso. Ah, você vai pro YouTube? Sim, serve pro YouTube. Serve? Serve. Porra, como serve? Tá louco, véi. Em vez do pai parar pra ver se o filho tá em algum grupo esquisito de internet... Porra, a gente tem que ser soberano, tá ligado? Ele pensa que é só proibir o filho de jogar COD e que tá suave. Tá resolvido. Inclusive, rapaziada, eu sinto que eu não tenho tanto conhecimento assim pra falar com precisão sobre isso de grupos extremistas de internet. Mas eu gostaria de só dar um toque pra galera jovem que me acompanha. Tomem muito cuidado com o tipo de grupo que vocês andam entrando na internet. Se vocês viram que a rapaziada tá com papo torto, tá com umas ideias tortas, sai fora, mano. Não fica nisso. Sei que pra algumas pessoas pode parecer legal ser diferentão e falar absurdos dentro de um grupo em rede social ou discord, mas, mano, não vale a pena. Isso aí só vai ferrar sua mente ou talvez vai te incentivar a fazer coisas erradas. Opa, assistiu o símbolo, obrigado pelos nomes mesmo, mano. Nasceu, hein? Você provavelmente deve ter vídeo de algum familiar que você deve tomar cuidado com pessoas na internet. E essa frase não tá completamente errada. Existe sim muita gente boa na internet e existe a grande chance de você fazer uma amizade virtual que dura anos. Assim como eu mesmo tenho, tipo, vários amigos virtuais que são meus amigos há quase 10 anos. Mas ainda assim você precisa tomar cuidado porque também tem muita gente mal intencionada nessa internet. Pra caralho. Então, toma cuidado com quem você conversa. E, senhores, voltando ao assunto, olha só como é perigoso você deixar uma narrativa assim, sair seguindo livre por aí. Olha onde ela chega. Eu sei que vai ter gente assistindo esse vídeo que vai achar bobo algum português. Mas o dia que você vê alguma criança ou adolescente que apanha simplesmente por querer jogar um jogo ou que recebe xingo por estar jogando um jogo, aí você vai entender por que eu tô criticando tanto a demonização dos jogos. E essa demonização tá longe de acabar nos jornais da tarde ou na boca de idosos que foram convencidos. Ela também tá presente em outros lugares. Lembra do exemplo do cacto que eu falei mais cedo? Sobre certas pessoas terem medo dele depois de alguém falar que é do diabo? Então. Como algumas igrejas demonizam os jogos e outras mídias. Cara. Mas aqui a gente vai entrar em um ponto. Mas aqui a gente vai entrar em um ponto. Porque é bem fácil das pessoas se sentirem pessoalmente atacadas. Mas se o assunto é demonização, não tinha como eu deixar isso de fora. Existem muitas igrejas no país que realmente pregam sobre o amor. Que ensinam as pessoas como viver da maneira certa. Ensinam a não roubar, a não matar, a não trair a esposa, coisa assim. Só que ao mesmo tempo, existem igrejas por aí que tentam pintar os jogos e outros tipos de mídia como algo maligno. Falando que são criações do diabo feita pra desestruturar famílias e controlar a mente das pessoas. Isso definitivamente é algo perigoso. Porque a demonização em seu estado mais puro, sem nenhum embasamento científico ou lógico, usam do medo das pessoas pra falar pra elas o que elas devem ou não devem consumir. Reforçando mais uma vez, eu não tô generalizando. Eu já deixei claro aqui que não são todas as igrejas que funcionam dessa forma. Não tem nenhum problema você se privar de consumir certas mídias na sua vida. As pessoas têm gostos pessoais e... opiniões pessoais. Mas a partir do momento que você tá em cima do palanque falando pra um fiel que o Free Fire que tá no celular do filho dele é do diabo, aí isso se torna um problema. Quando o fiel é convencido de que jogos e certas mídias são malignos, o que ele vai fazer quando chegar em casa? Vai proibir o filho de jogar jogos. Caso o filho se recuse, ele vai brigar com o filho até que o filho pare de jogar. Se ele vê o filho assistindo alguma série ou desenho que falaram pra ele que é do diabo, ele também vai brigar e proibir o filho de assistir. Na época que o Yohar e o Yohar começaram a falar que era do diabo, teve um pai que pegou todas as cartinhas do filho e rasgou. Ou então queimou na frente do filho. Imagina o que esse tipo de comportamento causa na cabeça de uma criança. Sério, se bota no lugar de uma criança assistindo o seu pai brigando com você e queimando o seu brinquedo por conta de um medo. Mano, assim ó... Desculpa, esse tipo de coisa pra mim é totalmente uma, sei lá... É o anteprogresso da sociedade. Tá ligado? É o anteprogresso da sociedade. Vamos lá, a gente... Cara, às vezes eu não consigo unir os pontos. A gente vai e entra na escola. A gente... Quantos anos a gente fica na escola? Hoje em dia vai até o nono ano, né? Vai nove anos aí estudando. Depois tem mais três ou quatro, quinze anos estudando. Por aí. Cara, a gente estuda por quinze anos. Vamos chutar. Quinze anos da vida. Vou chutar aqui, tá? Cara, a gente fica lá quinze anos estudando, levando em consideração faculdade. Tá ligado? A gente aprendendo o quê? Vários rolês sobre o mundo. Né? História, geografia, matemática. A gente vai aprendendo as áreas científicas ali. Tentando formar uma cabeça. Uma cabeça pra tentar formar um cidadão. Ok? Eu sei que a escola hoje não forma cidadões. Forma pessoas pra passar no vestibular. Mas vamos fingir que forma cidadões, tá? Então, beleza. Você vai lá, tá criando, tá tudo isso. Aí eu não sei o que acontece com alguns adultos. Hoje em dia mesmo. Que aí entram em certos lugares, em certas religiões. Uma lavagem cerebral. Parece que ele esquece tudo o que ele aprendeu sobre sociedade. E fala, agora tudo isso daqui é só uma coisa. Uma palavra. Diabo. Aí essas pessoas querem falar que existe na escola uma ideologia XYZ que tá fazendo uma lavagem cerebral com as crianças. Quando quem fala coisas que só são puramente ideológicos são essas igrejas. Que é só ideologia. O que que é? É do demônio. Isso é só ideologia. Não tem prova. Não tem nada. Demônio. Ideológico. Normalmente são essas pessoas que reclamam de ideologia que só falam coisas que são só puramente ideológicas. Isso é muito doido na minha cabeça, cara. Isso daí não bate. Deu pra entender, né? A pessoa tá reclamando. Olha, ideologia marxista. Olha, ideologia LGBTQIA+. Olha, ideologia é isso e aquilo, isso e aquilo. Mas, mano, sabe quem só tá falando de coisas que são puramente ideológicas e não tem lastro nenhum na realidade? Essas pessoas. Não tem lastro. Não é lógico. É vazio. Se você for ver o argumento, é vazio. Cara, pra mim isso é surreal, tá ligado? É bizarro. Do que colocaram na cabeça dele? Que você nem entende direito? Rapaziada, quando eu tava procurando um vídeo de alguém queimando cartinhas de Yu-Gi-Oh, eu acabei encontrando um depoimento incrível. Deck de Yu-Gi-Oh não traz mal pra casa. Não traz é o caralho, kkkkkkkk. Não sei como o cara conseguiu queimar. Já tentei queimar uma e pegou fogo em tudo, menos na ilustração da carta. Criava tipo uma barreira. Mano. Tentei? Cara, olha isso daqui. Existe pra mim a realidade e existe pra mim a realidade dessas pessoas, que são duas completamente diferentes. Tipo, eu não quero... Eu não tô aqui pra ofender ninguém. O que eu tô falando é literalmente assim. Cara, isso daqui pra mim é um mundo mágico. O mundo real que você vai pegar um trem não é esse. O mundo real que você vai pegar um busão não é esse. Isso daqui pra mim é surreal, velho. Tem gente que realmente vive num mundo do Harry Potter, tá ligado? Só que coloca o cristianismo em vez de colocar o mundo bruxo. É sério. Eu tô falando sério. Tem gente que realmente acredita nesses bagulhos, tá ligado? Que não é só o rolê da fé que você tem que... Pô, você vai lá e você tem energias positivas que você vai jogar pra pessoa. Tem gente que vive num mundo bruxo, velho. Que realmente acha que um rolê vai te fazer... Vai ser uma bruxaria. Tem gente que acredita nisso. Cara, pra mim é uma realidade paralela, velho. Queimaram uma falsa que eu tinha há uns tempos atrás e ela era toda de papel e botei fogo nela e queimou tudo, tudo mesmo, menos a ilustração. Boa tarde. Que era do mesmo material que a carta toda. E o fogo ficava tipo que flutuando por cima da carta. Tá lá, ó. Pra quem duvidava, o Bruno Rataque aí tá defendendo cartinha do diabo. Com isso é bem provável que o filho fique mais recluso, fale menos com o pai, ou então se torne mais briguento e confronte bem mais. Quando o pai for na igreja desabafar sobre isso, o que ele vai ouvir? Isso aí é o diabo na cabeça do seu filho, que os jogos botaram dentro da cabeça dele. Você viu como esses jogos são do mal? Ignorando totalmente o real motivo da revolta do filho. Também pode acontecer do cara em cima do palanque, em vez de falar pras pessoas que jogos são do diabo, ele pode tentar ser um pouco mais espertinho e falar que jogos causam depressão e vício. E por isso você deve proibir seus filhos. Mas isso é um argumento muito raso e tendencioso. Porque se uma pessoa tá depressiva a ponto de não sair do quarto e não fazer nada além de jogar... É, não é o que causa, né? Não foram os jogos que causaram... É, não é o que causa. Pode agravar. Mas é real, usei o exódio há uma vez e explodiu minha casa. Muito forte. Pô, isso também aconteceu comigo, cara. Puta, agora que você falou, meu argumento caiu por terra. Aconteceu comigo também. Eu era a mão direita do exódio. Putz. Foi alguma outra coisa? Alguma coisa na cabeça dela fez ela buscar por esse vício? Quando jogos são usados como escape... Escape, é o que eu falei. Com certeza. Eu falo disso no meu vídeo sobre vício em jogos. Eu reconheço que existem jogos que tentam viciar as pessoas propositalmente e fazê-las gastarem o máximo dinheiro possível dentro do jogo. Mas não é porque um RPG de celular faz isso que automaticamente todo jogo é assim. Não, pode que não. É injusto generalizar desse jeito. É injusto. Em vez do cara em cima... Mas, então, volta lá. O controle dos pais, né? Concordam comigo? Boa noite. Tem que ter um controle dos pais gigantesco. Boa noite. Cara, mas eu acho que se a gente for voltando... A gente vai parar sempre num rolê que é falta discernimento, falta educação pra uma galera aí, velho. Falta pra caramba. Porque, velho, se a pessoa tá acreditando que existe uma barreira mágica que faz... Ó, eu tô falando sério. Tipo assim, ó. Eu sei que tem muita gente aí que os avós, os pais acreditam nisso. Tipo... E aí, essas pessoas vão em certos lugares e encontram lá uma sociedade que ela vai... Que ela vai ter interação, que ela vai se sentir acolhida, que ela vai se sentir amada, que são em certas igrejas. Aí, a figura de autoridade que ela tem, que é o pastor, fala que isso daqui é do demônio. Ela acredita. Por quê? Porque ela não sabe nada do mundo. Ela não tem... Cara, então... Doido isso daqui. É bem complexo essa discussão. ...do palanque falar pro pai observar o filho, tentar entender os sentimentos e a cabeça do filho. Ele joga a culpa nos jogos e no diabo. Porque, como eu disse várias vezes nesse vídeo, é mais fácil culpar os jogos. É mais fácil você impedir o seu filho de jogar do que parar pra tentar entender a cabeça dele. Tentar entender a cabeça de uma criança ou adolescente. Uma vez... Uma vez eu fui em uma... Uma vez eu fui em uma psicóloga. Ela perguntou pra mim assim, ó... Mas você vai na igreja? Nunca mais voltei. Pô, psicólogo uma vez falou assim... Mas você vai na igreja? Pô... Falei, falou... Virei as costas. Aconteceu já comigo. Então, fica aí. Só tirar o celular da mão dele ou só desplugar o console da tomada? Aí eu te pergunto... Por que que tem certas igrejas que tentam remover as formas de entretenimento de um fiel? Será que é pra evitar que o fiel encontre novos tipos de pensamento e tenha novas reflexões diferentes das embossas? Será que é isso? Eu acho que não, gente. Eu acho que a igreja só tá pensando no bem do fiel. Porra. Será? Não. De uma criança ou adolescente leva bem mais tempo do que só tirar o celular da mão dele ou só desplugar o console da tomada? Aí eu te pergunto... Por que que tem certas igrejas que tentam remover as formas de entretenimento de um fiel? Será que é pra evitar que o fiel encontre novos tipos de pensamento e tenha novas reflexões diferentes das embossas pelo cara em cima do palanque? Que isso, tá louco. Bom, eu sou apenas um jovem youtuber que não sabe muito sobre a vida. Então eu não tenho resposta pra essa pergunta. Claro. Mas eu acho que é válido o questionamento. Talvez. Ah, mas calma aí seu espertinho. Existem jogos que tem demônios dentro dele. Sim. Isso se chama jogo de fantasia. Montinho de faz de conta. Tem um livro que tem um demônio dentro dele. Chama Bíblia. Tirando alguns jogos específicos, nenhum deles estão tentando retratar os demônios da Bíblia. Eles só estão usando demônios como uma peça pra desenvolver um mundo fantasioso, uma história fantasiosa. Brincadeira, tô só zoando. O conceito de demônios e espíritos malignos antecede a Bíblia. Existem citações no hinduísmo, no zoroastrismo, no Egito Antigo, na Mesopotâmia. E nesses conceitos que antecedem... Posso falar outro dicionário? ...malignos também são descritos como seres correntes. Excelente. Lembrando aqui, eu não tô desrespeitando nenhuma religião. Só tô falando que certas ações de certas igrejas podem afetar negativamente muitas famílias. Tem meus dicionários. E eu falo disso com base no que eu já ouvi e presenciei. E eu tenho certeza que muitas pessoas assistindo esse vídeo também já ouviram e presenciaram muita coisa parecida. Sintam-se livres pra compartilhar nos comentários. De forma alguma eu tô questionando... Silva tem risada de vilão? Pau no cu do sermão. ...existência dessas religiões ou incentivando as pessoas a pararem de ter religião. Você é livre pra acreditar no que você quiser. Eu só tô mostrando como que a demonização funciona. E senhores, não são apenas jornais da tarde e pessoas em cima de palanque e igrejas que tentam demonizar os jogos. Tem mais uma área que eu gostaria de discutir com vocês. Acredito que todo mundo que usa a internet hoje em dia já tá familiarizado com o termo coach. Que são aqueles caras que dão discursos e tentam vender cursos te ensinando o segredo da produtividade que vai te deixar rico. Então, existe uma nova mentalidade que surgiu a partir dessa mentalidade de coach. Que são pessoas que se consideram viciadas em produtividade. Que cortam da vida tudo aquilo que não faz elas crescerem na vida. Como por exemplo, os jogos. Essas pessoas realmente acreditam que jogar jogos é o que tá te impedindo de fazer 5 faculdades e ficar multimilionário. E isso é uma falácia. Assim... Produtividade coé rola. Dificilmente você vai ficar milionário ou vai aprender sobre medicina enquanto joga o ar no ar. Mas não é por isso que você deveria deixar de jogar. Nem tudo que você consome precisa ser algo feito pra malhar seu cérebro. Recentemente tem crescido bastante pela forma de vídeo curto essa ideia de que jogos só atrapalham. Pessoas falando nos comentários que depois que elas largaram os jogos, elas começaram a crescer e a dar certo na vida. Como se jogar CS fosse te impedir de ser alguém. Existe um negócio chamado balanceamento e autocontrole. Meu, depois que eu larguei os jogos, meu. Eu dei super certo na vida. Meu pai me contratou com salário multimilionário, meu. Eu... Velho. Loucura. Hoje eu sou milionário com 15 anos de idade, meu. Afinal, sou funcionário do meu pai. Mas se você não consegue fazer isso, então, é... Talvez seja uma boa ideia de entender as coisas. Aproveita a vida, rapaziada. Mesmo com autocontrole... Cuba capitalista, obrigado pelos 12 meses. Gaste o seu tempo construindo um negócio ou com alguma coisa que vai melhorar a sua vida. Ah, amigo, faça-me o favor, né? Sendo que você pode muito bem usar um momento pra jogar jogos e usar outro momento pra fazer exercícios, estudar e trabalhar em um projeto grandioso. Essas pessoas geralmente argumentam que jogos deixavam... Corta pro Alanzoca milionário jogando o jogo. Elas viciadas, elas vão saindo do quarto e que isso afundou elas. Quem é seu Deus agora? Mais uma vez nós vemos aqui alguém mascarando o real problema. E vocês conseguem entender? Ontem eu estava doente, dormi o dia inteiro e estava tocando Alanzoca ali na TV. Estava na live dele. 9 horas jogando Zelda e ele ganhando milhões. E agora? Quando alguém fala, ah, jogo faz mal, né? Te deixa inútil. A pessoa tá ignorando todas as questões de saúde mental e de ambiente ao redor dela que fizeram ela ficar inútil. Além disso, falar coisas desse tipo tira todo o valor de todos os jogos que existem. Porque você pega milhares de jogos, milhares de obras feitas por milhares de pessoas e joga tudo no balaio. Já sete meses, mano? Caraca. Falando que é um negócio que atrapalha a sua vida. Não serve pra nada. É simplesmente desonesto você querer dizer que jogar no meio é que alguém fica rico ou de ficar sarado. O jogo não é o inimigo aqui. Ele é só uma forma de lazer. E o pior é que essa visão negativa não se limita aos coaches e aos viciados em produtividade. Existem diferentes bolhas sociais que olham para os jogos e consideram que isso é coisa de criança e que adulto nem deveria passar perto disso. Sendo que existem jogos que são feitos especificamente pra adultos. Existe jogo pra qualquer tipo de pessoa que vai desde trocar tiro até construir e administrar cidades. Sim, pra caramba. Jogos são apenas uma forma de lazer. Um entretenimento que muitas vezes consegue ser mais profundo e mais cativante do que um filme ou uma série. Cara, assim ó, no final das contas, o Lula ter falado merda pra caralho gerou uma coisa interessante, né? Que gerou esse burburinho nas pessoas e deu pra ver bem os argumentos, tá ligado? Da galera. Foi interessante. A discussão foi boa, né? No final das contas. Bom... Nossa senhora tomou. Dentro de certos laurais, certas igrejas e certos papos de coach. De forma alguma eu me considero dono da razão. Todo mundo aqui tá livre pra discordar dos pontos que eu trouxe nesse vídeo. Claro. E mesmo quem concordou com tudo, eu peço pra que você use esse vídeo como uma forma de reflexão e tente trazer essa discussão pros seus familiares, amigos ou até mesmo na sua escola, caso surja... Não, porra, pra mim é assim. Pra mim os jogos mais ajudam do que eu trabalho, pra mim os jogos podem atrapalhar e podem ajudar. Como qualquer coisa. Tá ligado? Como qualquer coisa. Não é isso. Como ele fica na chuva sem se molhar... Meu amigo, ele é um gamer, né, cara? Isso aqui é poder gamer. Opa! Tamo junto, Adiel. É muito bom ver alguém que busca entender o que está assistindo e valoriza os criadores menor que três sucessos em tudo. Tamo junto, obrigado de verdade, Adiel. É nóis. Às vezes eu só dou risada mesmo, mas a intenção sempre é essa que você acabou de falar. Fecham e se negam a ouvir o outro lado. Então, caso você mande esse vídeo pra um amigo que ele se recuse a assistir... Victor, obrigado pelos cinco meses, meu querido. Não brinque com essas pessoas e não deixe que elas tirem sua paz. Eu espero que com esse vídeo cresça o pensamento crítico e também a empatia envolvendo esse tema. Então, por favor, não pegue tudo que eu falei aqui e apenas repita pros outros. Tente construir um pensamento e uma visão... Não, até estudar demais pode... É dessa forma que avançamos com a sociedade. ...e fazer mal pra ela, tá ligado? Eu confesso que enquanto eu escrevi esse vídeo... Cara, eu sempre falo isso, mas vou repetir uma coisa. Eu sou contra a pessoa ter escola em período integral, tá ligado? A pessoa, quando é mais nova, ela tem que ter descanso, velho. E tem que jogar e tem que fazer outras coisas. Eu sou completamente contra, tá ligado? Completamente contra. Pra mim isso é maluquice. Pra mim isso não... Tá ligado? Não faz sentido. Eu acho que... Cara, não entra na minha cabeça. Na moral. Sério. De verdade. Ah, mas Silva, você não acha que ela tem que fazer esporte? No horário vago dela. Porra. Que doideira, velho. E com um pouco de medo dele ficar muito ácido. E da galera ficar brava comigo. Mas eu acho que a maioria das pessoas vão entender que... Eu não tenho más intenções. Pô, mas aí... E a gente também tem que entender que, tipo assim... A culpa também não é dos professores. E nem dos diretores. Por isso, né? Porque às vezes o pessoal fica com raiva dos professores. Porra, o professor ganha mal pra caralho pra aguentar um monte de gente que... Que é chato pra cacete. Vamos falar a verdade? A gente é chato pra caralho. Eu era chato pra caralho. Então é foda também. Eu entendo. Porra, eu deveria ser uma pessoa insuportável. Ainda sou. Imagina na escola. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, por favor, considere se inscrever no canal pra eu chegar no 1 milhão logo logo. Obrigado mesmo aos membros do canal por me ajudarem a comprar o meu peito de frango de cada dia. Caralho, tamo junto. E obrigado a você aí por me escutar aqui. Peito de frango é bom. A essa altura, você sabe que são bem poucas pessoas que... Fiz um curry hoje. Então, valeu mesmo. Ô, tamo junto, irmão. E eu vejo vocês numa próxima. Cara, eu quero muito encontrar novamente o Bruno Ratak numa fila. Ele é uma pessoa muito boa pra se encontrar em filas. Próxima. Fiquem bem e... Tchau. 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 Tchau.